Agora é oficial, Robert Renan é jogador do Internacional. No vídeo de hoje pela manhã eu trouxe dois entraves, duas situações que estavam travando a vinda de Robert Renan pro Internacional. Pois bem, estes entraves caíram. Robert Renan assinou com o Internacional contrato de empréstimo até o final de 2024. E no vídeo de hoje mais cedo, quem acompanhou sabe que eu disse que um dos entraves era porque o Zenit não queria ceder uma taxa de vitrine pro Internacional. E que o Inter não queria correr o risco de perder o jogador na janela da metade do ano e sair de mãos abanando. Pois bem, estes problemas, estes entraves foram superados. Robert Renan assina com o Internacional, aliás, assinou com o Internacional até o final de 2024. E eu consegui alguns detalhes importantes em relação ao contrato do jogador com o Inter. E já te digo, já te adianto, baita negócio o Internacional está fazendo. Primeiramente em relação à taxa de vitrine. Caso o Robert Renan seja vendido pelo Zenit na janela da metade do ano, sim, o Inter terá que liberar o jogador. Mas vai receber 4 milhões de reais de compensação. Caso o zagueiro fique até o final do ano, compra todo o período de empréstimo, o Inter vai receber 9 milhões de reais de taxa de vitrine. E tem mais. O salário de Robert Renan no Internacional será bem aceitável pros termos, pras condições atuais do nosso futebol atual. Robert Renan receberá no Internacional um salário de 350 mil reais. E mais alguns gatilhos por metas batidas, por metas alcançadas. Mas o salário fixo será de 350 mil reais. Então o Inter consegue um ótimo zagueiro, jovem, de muita qualidade, em posição física. Não à toa está sob o olhar do Real Madrid, tem interesse do Real Madrid. Consegue também um bom valor de taxa de vitrine e também por um valor muito bom salarial. Robert Renan é oficialmente jogador do Internacional nessa temporada de 2024. E tem mais. Amanhã, quinta-feira, o Internacional deve anunciar também oficialmente alário, que está fechado com o Inter. Informação confirmada pelo empresário do jogador vai se apresentar com o restante do elenco no dia 8, na próxima segunda-feira. E deve ser anunciado, então, pelo Internacional amanhã, quinta-feira. E tem uma outra situação que eu também quero falar contigo. Em relação ao volante Fernando, o ex-Manchester City, agora ex-Sevilha, livre no mercado, conseguiu a liberação antecipada por lá. Porque Fernando, sim, negocia com o Internacional, o Inter já superou a proposta do Cruzeiro e tem tudo muito bem encaminhado. Porém, eu conversei com o staff do jogador hoje que me disse o seguinte, que as coisas estão, sim, bem encaminhadas, bem alinhadas, mas que ainda não tem nada fechado. Ou seja, está tudo bem encaminhado, mas ainda não há assinatura de contrato com o Internacional. O Inter também corre contra o tempo para conseguir fechar com o Fernando até o final desta semana. Com o presidente Alessandro Barcelos confirmou, em entrevista ao Correio do Povo ontem, o Inter quer ter seu elenco já montado na próxima segunda-feira. Então, sim, torcedor colorado, além de Robert Renan, nós teremos outros anúncios durante este final de semana. Então, aproveita e me conta nos comentários o que tu acha da contratação de Robert Renan e de Alário. O que tu está achando desta janela de transferências do Internacional? Somente dois nomes confirmados até o momento, mas dois nomes de grande qualidade. Tu está gostando? Está gostando da linha adotada? Comenta por aqui. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!